Fala galera Não sei nem o que falar galera sobre o SNK Realmente eu estou muito desapontado com esses packs que eles colocaram agora nesse evento da Goianico Estou até sem palavras né, porque eu cheguei tarde hoje do trabalho e estou fazendo esse vídeo Estou indignado e sentindo realmente um nojo do jogo que era para estar aí Certo, quer ganhar seu cash aí, quer botar seu peito em Coloca, mas de uma forma que não venda poder por dinheiro Aí vai acabar com a animação do jogo Muita pessoa que não tem condição de colocar um pack de R$165 A gente brasileiro, a gente trabalha para ganhar aí Muita gente trabalha R$900 R$900 R$1.000 por mês às vezes aí Para Para depois chegar um evento no jogo aqui Que eu estou até sem saber o que falar direito Chega um evento no jogo aí Que venda aí Os radios Que todo mundo aí já viu que na primeira vez veio duas vezes Agora vem quatro vezes Aí virou uma puta sacanagem o jogo fazer isso Porque aí Certo, tem muita gente que vai ter condição que vai Pô, é bom, vai comprar certo Aí no final das contas vai ficar jogando ele sozinho Por quê? Porque aí O cara já joga ali free Já tenta fazer um negócio diferenciado Para você estar ali se igualando com quem está caixando Quer vender? Pô, venda o diamante Coloca uma promoção do diamante aí Vem aí, bota uma promoção do diamante Baixa o preço do diamante Bota Vez dez, vez vinte Mas vende diamante, pô Agora vender poder Vender um negócio que já era para ele ter liberado Num anfiteatro Era para ele já ter liberado Na premiação do anfiteatro As garrafinhas Dos pó do reino Todo final de temporada Pegar aí, né As garrafas do reino Para upar a estrela Aí o que eles colocam? Eles colocam aí Colocaram já duas vezes, né Já é dezesseis Fontes do reino Aí agora Colocaram mais quatro vezes Mais trinta e duas Coisa que Essas fontes do reino Você vai pegar o quê? Duas por semana Quando eles começarem a dar Ou quando começarem a vender para o diamante É doisk Dois e pouco E tem um limite de compra ali O limite de compra Geralmente é Você pode comprar Duas, três Por evento de bazar aí Aí do nada Eles colocam isso Aí me fala Tá favorecendo A que isso? A que? Só eles Porque eles colocaram duas Viu que um monte de gente comprou Aí vai já Às vezes já gasta dinheiro Que às vezes nem pode gastar Porque gosta do jogo Aí vai Colocou duas Viu que vendeu bastante Porque todo mundo ganhou poder Todo mundo achou bom Aí em vez de colocar Pelo menos no mínimo Mais uma vez De uma vez só, né Ou de duas Aí vai e coloca quatro Mesmo se colocasse mais duas Ainda era um absurdo Porque não existe Aí O que é que eu vou fazer Desse jogo agora? É um jogo que eu gosto Que eu venho jogando Desde que lançou Faço vídeo dessa bosta Porque agora É que eu falei Isso tornou uma bosta Eu não me importo De estar primeiro Segundo Eu não me importo De descer lá Para os 50 Agora vamos descer Ali Por algum erro Que você faz na conta Agora descer Porque está vendendo Power para os caras Para o dinheiro Geral vai parar de jogar Porque Se tornou o que isso aí? Não existe Como é que bota um pack aí Colocou aí o pack Que foi duas vezes Aí faz as contas 330 reais Para você conseguir Esse dinheiro aí No Brasil Trabalhando Você ganhando 50 reais O dia Você vai perder aí Uma semana e pouca Aí trabalhando Para o jogo Aí o que vem Eles colocam 4 vezes Aí somando tudo Já vai 990 reais Aí 990 reais Você tem que trabalhar O mês todinho Para o jogo Isso aí não existe Um jogo que era o que? Quer ganhar seu dinheiro É que eu falei Coloca para vender diamante Coloca outras coisas Para vender Agora vender power Vender item Que você pega o que? 2, 1 por semana Vender garrafa Garrafa que você pega 350 garrafas Se você tirar em primeiro lugar Se o clube tirar em primeiro lugar Você ganha 350 garrafas Do pó do reino Aí eles colocam Um premio ação aqui Que já vai adiantar A sua conta o que? Digamos que Digamos que é os 350 Já vai adiantar Uma semana De quem compra Um pacote desse Aí você vai Já comprou os dois Já adiantou duas semanas Fora as fontes Aí vem mais quatro Já adianta mais um mês de jogo Aí os caras que estão ali Se divertindo Brincando Porque a diversão é essa É você estar de igual E igual para ali Você ganha uma iniciativa Você ganha um personagem a mais Você sai naquela vantagem Você consegue pegar um personagem Que o outro não conseguiu Você consegue dar uma investida Na iniciativa Outros pensam mais Em focar em poder e tal Aí o jogo pega E coloca isso Aí o que é que eu vou fazer Agora do jogo? Eu mesmo não aconselho Mais ninguém a entrar Num jogo Que seja dessa maneira Porque o jogo começou De uma forma que o free Dava para brincar Você pegava aí Colocava O cartão aí mensal Colocava Colocava um cartão aí Quando você tinha mais condições Você colocava dois Mas isso aí mensal Mensal já é muito Se você for ver aqui Já é 108 reais Coisa que já dá para você pagar Na internet Já dá para você ver até Dependendo do seu aluguel Dá para pagar até a metade Do seu aluguel Aí eles vêm E coloca essa ondinha aí Nesse evento aí Coloca esse spec O que é que eu indico galera? De todo mundo aí Eu sei que não vai surtir efeito Porque eles querem ganhar dinheiro Eles não vão estar ligando para a gente Vem Coloca em comentário aí Entendeu? Porque se todo mundo ficar calado Eles vão fazer a mesma coisa Esse daqui já foi o que eu mandei Entendeu? Eu mandei lá Da minha conta lá mesmo Mandei escrito isso daí Entendeu? Você vem e clica aí Onde eu cliquei E vai estar Tudo bem direitinho Você bota Sugestão subjeto Aí eu coloquei aqui Remover o pacote do Reign 4x Coloquei E sugestão de detalhes Eu coloquei Escrevi tudo isso aí Sei que não vai surtir efeito Mas Talvez se muita gente Fizer Eles repensem Em colocar um pack desse Eu estava aqui falando com o Lugano Estava falando com o Lee Estou no grupo aqui Que muita gente Está decepcionado Porque não existe Um bagulho desse Como que você vai estar Jogando um jogo aí Que vai estar aí Levando O seu salário todo aí E se você não colocar Você não vai ter como Acompanhar aquela pessoa Aquele que colocou Escuta bem o que eu estou falando Aquele que colocar Esses 4 packs aqui Da desgraça Que isso aqui é uma desgraça Entendeu? Acaba com o jogo isso O que colocar esses 4 packs aqui Olha o adianto que vai dar O que eu estou falando para você Já colocou os 2 primeiros Quem perdeu Perdeu Quem colocou Beleza Mas olha o que eles colocam Aí já foi o que? Já foi uma quinzena Na frente de quem comprou Os 2 primeiros Beleza Certo? Que chegou aí de surpresa Muita gente comprou Certo? Às vezes nem tinha condição E comprou Para depois conseguir pagar E tudo Aí vem eles colocam Mais um mês de jogo Na frente Isso aqui é um mês De jogo na frente Isso aqui Aí esses que colocou Eles não vão parar de jogar Então se eles não está lá Em primeirão E tudo Eles vão se manter em primeiro Entendeu? Aí eles vão comprar Vão ficar em primeiro E você nunca vai conseguir Evaluar a conta Mais a chegar A brincar Com o cara que compra muito Certo? O cara que comprou muito Ele tem que sair na vantagem Mas nem tanto assim Vendendo power Para o dinheiro Isso aí não existe Em jogo nenhum Entendeu? É por isso que muitas vezes Esses servidores aí Estão juntando E tudo Porque a gente está parando De jogar Porque não aguenta Se você joga um joguinho aí Você quer jogar pelo menos Para estar se disputando ali Você não joga um jogo Para você ser o último Você quer jogar um jogo Para se tornar um dos melhores Independente se você joga free ou não Se você joga free Você quer se tornar um dos melhores Contra os free Mas não vai ter mais isso Porque o free também tem a esperança De ganhar De um cara que caixa muito Um cara que caixa muito E vacila Você sendo free Você consegue ganhar dele Mas dessa maneira Você não vai mais conseguir ganhar A diferença que esse PK aqui faz É enorme Isso aí você não está tendo noção Cada uma compra dessa daqui Te dá 500 mil de power Aí diz Não, mas chegou o pós estrela Vai dar 500 mil de power De todo jeito Porque cada porçãozinha Cada fonte de renda Dessa aqui Vai te render Ali tranquilo 10% De ataque De defesa E de ponto de vida Por cada porçãozinha dessa Se você Você que comprou os outros Viu lá Fica 7 estrelas, você ficou com 2 sobrando Quando você conseguir as outras 4 De 70% desses bagulho aí De ataque, defesa e PV Vai subir pra 130% Quando você conseguir Evoluir aí E ainda vai ganhar o efeito 2, né Do reino lá Eu não sei se tem como mostrar Não tem como mostrar aqui nessa conta Que eu tô level baixo Entrei aqui só pra mostrar o pack mesmo Mas é de deixar Qualquer um Com raiva Eu tava lá no grupo Eu tô lá no grupo do Lee, do Lugano Todos os caras que jogam lá Aí nem o próprio Lee Que é VIP 15 não gostou Só quem gosta disso aí é os caras aqui É o Zarejá O Zarejá e o Akenosa Que vai gostar disso aí O Zarejá tá aqui O Akenosa Esses caras aí pra eles é prato cheio Porque isso aí não existe Entendeu? O Akenosa gostou disso tudo Os caras tem, eles não tão nem aí Mas também qual a animação que você vai ter Se você vai jogar um jogo que você não vai Não vai tá competindo com nada Você pode ficar aí Dez dias sem jogar Entrou Cachou aí Dez mil Quinze mil reais Você vai tá lá de novo no top Vai subir O jogo tá lhe promovendo isso Tá fazendo isso aí com Com o Cash agora Isso aí não existe Isso aí pra mim O jogo perdeu totalmente a credibilidade Por conta disso aí A Super Prisma Eu não sei Se foi ela Que realmente foi ela É a empresa Se tornou um nojo É um desabafo aqui Que eu tô falando de mim Um cara que eu nunca pensei De falar isso do jogo Porque se tornou um jogo aí Só pra quem tem muita condição Qual é o brasileiro aí Igual eu falei Repetindo aqui Que trabalha ganhando mil reais por mês Que vai ter condição de comprar Esses pacotes aí Um dia Dois pacotes Passam o dois cem Depois eles colocam Joga quatro pacotes Pra comprar quatro vezes Isso aí não existe Isso aí não existe Sinceramente Pra quem Colocar aí Pode se sentir Legal Porque vai ficar Em primeiro lugar Por um bastante tempo Vai ficar Intrustado Pra ir pro primeiro tempo Mas só que depois Vai ficar jogando você E pessoas iguais a você O jogo vai ficar Só pra rico Porque O pobre O free Vai lá pra baixo Daí depois nem vai se interessar Mais em entrar no jogo Porque não vai ter competição Pra ele Entendeu E vai ficar por isso mesmo Não tem condição De competir não Dessa maneira não De forma alguma Isso é mais aqui Um desabafo Que eu tô falando Sobre o jogo É uma boa hora Pra quem não tem condição De gastar Desistir Procurar outro jogo Que realmente Não precise de cash Aprender a jogar Um FPS aí Joga um CSGO Se joga em celular Vai ter que procurar Outro jogo Que não dependa De recarga Quer recarga Tem que jogar um jogo Que só venda skin Essas coisas Porque aí Você não vai passar Tanta raiva Você vai praticar o jogo Vai ficar bom no jogo E não vai ter raiva Com o cash Ali vai depender Da sua habilidade Porque realmente Eu tô indignado Com o SNK Eu sei que vai demorar E se fosse pra me falar Eu ia passar a noite toda Falando Sobre isso aqui Entendeu Mas Pra não Comer mais do seu tempo Aí É que nem eu falei É que nem eu falei Poderia todo mundo Aí tá reportando Pra ver se adiantava Alguma coisa Pra ver se eles criavam Vergonha na cara E não fazia isso Pra o jogo Voltar a ser interessante Coisa que eu acho difícil Porque Se eles venderam muito Os dois lá O primeiro Eles vão colocar E não vão estar nem aí Vai ficar só A galera Que é pra jogar Que é só os ricos Aí fica só a galera Que dá rendimento a eles Depois Até isso aí Eles também vão desanimar Porque não vai ter ninguém Mais pra jogar Vão estar jogando Contra os robôs Contra as máquinas Contra os caras Que desistiram E vai ficar Três Quatro pessoas Pro servidor Vai juntar depois Vai ficar só aqueles Que tem muito dinheiro E o jogo Vai se tornar igual Os outros E depois acaba e já era Esse é um ponto de vista meu Era um jogo Que era bastante divertido De jogar free E agora Eu não recomendo Mais pra ninguém O jogo Porque não tem condição Beleza? Um forte abraço Aí galera E Talvez eu traga Mais vídeo aí falando Não sei Mas realmente Deu uma desanimada Bastante aí Aí eu não sei Se eu trago mais vídeo Do jogo Vamos ver Mas é só isso galera Se gostou aí Deixa o like Se você concorda comigo Comenta aí também E não esquece De dar o report Aí pra gente Ver se a gente consegue Alguma coisa De remover Esse PEC Que eu já acho difícil Porque Já entrou aqui No OC Eu acho muito difícil Eles remover Que o negócio deles É ganhar dinheiro Mas vamos aí Com Pelo menos Uns 500 600 report Aí né Tanto meus Meus inscritos aí Como entra nos outros canais Aí dos Canais parceiros Aí entra também No do esquilo Entra em todos os canais Aí de Youtube Tem muito Muito inscritos Vamos se juntar Todo mundo E encher eles De report Beleza Falou E até mais galera Fui